Primeiras horas do Rock in Rio, qual é a sensação de estar presente em mais uma edição desse festival? Olha, estou a adorar, está a ser muito giro, desta vez estou cá também a participar, a trabalhar, não é? Estou à procura dos looks mais in do Rock in Rio, para a 5h e para o site também do Rock in Rio. Tem sido muito interessante porque tenho feito palco a palco, tenho ido ao Palco Mundo, já fui ao Sunset, já fui ao Street, agora estou aqui na tenda VIP e ando em busca de tão dos looks mais in, tem sido muito... Bárbara, e andar de um lado para o outro aqui no Rock in Rio dá para perder uns quilos, não é verdade? Não, a mim eu estou a fazer mais um exercício, para apanhar um bocadinho mais de massa muscular, não, mas é muito giro, e assim, o tipo de pessoas que apanhamos de um palco para o outro são completamente distintas, isto realmente é um mundo, não é? Um mundo de pessoas diferentes, em que toda a gente convive de uma forma igual pela música. Muito mais do que um festival, não é? Muito mais do que um festival, isto é mesmo um mundo de tudo, de culturas e de música, e tudo vai acontecer ao mesmo tempo.